Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje vamos conversar com a vereadora Divaneide Basile, do Partido dos Trabalhadores, vereadora de Natal. Bem-vinda ao Boa Tarde, Cidadão, vereadora. Obrigada, muito prazer estar aqui, inclusive, próximo do mar. Estúdio a céu aberto aqui, né? Estúdio a céu aberto. O nosso Boa Tarde, Cidadão, muito bem. E vamos falar, Divaneide, sobre um assunto importantíssimo, que muita gente não entende o quanto é importante, porque não participa das discussões, que é o plano diretor. Então, primeiramente, o que é um plano diretor e pra que serve? De que maneira ele impacta na vida das pessoas? Muito importante essa questão, porque o plano diretor é justamente esse plano que vai dar as diretrizes de construção na nossa cidade, de organização da nossa cidade, de áreas de proteção, seja ela ambiental, social. Acho que é importante demais que a sociedade entenda a significância de discutir o plano diretor, o significado de discutir o plano diretor e como isso pode impactar nas nossas vidas. Porque o que é decidido e que fica na lei vai, sim, interferir na nossa vida, no nosso cotidiano. E a gente precisa ter um plano diretor que sirva para a população, que dê conta dos anseios e das necessidades da nossa população. Pois é, quando a gente pensa em plano diretor, a gente pensa em impacto no trânsito, impacto na habitação, na forma de morar, de viver, de conviver. Espaços que têm que ser múltiplos, que dê espaço para as pessoas caminharem, passearem, conviverem. Espaço que dê para as pessoas trabalharem, montarem seus negócios. Então, é muito importante porque diversas áreas da convivência da nossa sociedade passam pelo plano diretor. Isso, são muitas áreas realmente que passam por essa decisão do que está na lei, seja o tipo de construção que vai ser feita, como também como aquela comunidade vai estar preparada, a acessibilidade, a gente, por exemplo, está aqui na praia e a gente sabe como é difícil para as pessoas que são cadeirantes hoje utilizar a praia. E quando você tem uma cidade acessível, uma cidade que cumpra todas as normas, inclusive que cumpra o que a gente decide no plano diretor, é de fato uma cidade inclusiva. E que o plano diretor, ao ser revisado, como nós estamos nesse processo agora, ele se atualize, mas de forma a seguir garantindo inclusão e não excluindo essas populações que muitas vezes nem foram incluídas ainda completamente. Pois é. Vereadora Divaneide, um outro tema importante que tem gerado muita polêmica é a situação de verticalizar ou não verticalizar a cidade. De aumento do gabarito de construção, de permissão em algumas áreas. Nós sabemos que existem diversos tipos de orla no Brasil inteiro. Tem aquelas orlas marítimas que ninguém vê o sol quando dá três horas da tarde. Uma parte daqui é exemplo disso, né? A gente está vendo aqui. São três e pouco da tarde. Tem outros tipos de orla que você tem diversos tipos de convivência. Então, qual é a sua visão a respeito dessa questão do gabarito, de construir prédios mais altos ou mais baixos, a utilização da orla marítima? Eu acho que a gente tem que garantir o debate sobre desenvolvimento sustentável na nossa cidade. A gente não pode pensar apenas no desenvolvimento com enfoque econômico. Como você mesmo disse, nós estamos aqui diante de uma parte da cidade que já é verticalizada e a sombra está total. Aí imagine se a gente tiver toda essa região verticalizada, a gente vai perder... A produção me falou ali que são três e dez da tarde. Estamos na sombra aqui na praia. Exatamente. Isso me lembra, infelizmente, o balneário de Camboriú. Me lembra a cidade de Santos, em São Paulo, que você, três horas da tarde, já não vê mais o sol. É um paredão de prédio, inclusive. Você deu exemplos perfeitos sobre isso. E a gente tem a honra e o privilégio de ter um cartão postal que dá para a gente ver o outro lado da cidade, que dá para a gente ver o Forte dos Seis Magos. E se a gente seguir essa linha de construções altas com aumento de gabarito, nós vamos ter esses exemplos aí que são negativos, que a gente sabe que são apenas construções, são apenas prédios e que, de fato, há uma perda. Os turistas, eles não estão interessados em ver isso. Nem as pessoas que moram na nossa cidade, na própria cidade, também querem uma cidade que seja totalmente verticalizada e que você não tenha, nessa cidade, o adensamento, ele precisa ter base para isso. Mas dentro de limites, porque, por exemplo, você tem duas orlas, que eu gosto de citar, que eu acho muito bacana. Você tem Florianópolis, que, inclusive, do ponto de vista turístico, no Brasil, é a maior concorrente de Natal, que você tem verticalização, mas dentro de certo limite. E a orla de João Pessoa, que você tem uma forma de distribuição da orla, onde você tem pequenos prédios residenciais, aí ao lado tem uma pizzaria, do outro lado tem um outro tipo de comércio, aí do outro lado tem espaços de residência. Então você tem múltiplas convivências, múltiplas formas de construção, que não impede a passagem de ninguém, que concebe o espaço social para todos e que de manhã, de tarde e de noite você tenha uma convivência. Você deu o exemplo da orla perfeita, é essa orla que nós queremos. E a gente tem que dialogar porque é essa orla que a cidade quer. Eu tenho ouvido as pessoas, a gente ouviu as pessoas na Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos visita às comunidades, nós fizemos reuniões específicas nos bairros sobre o plano diretor, justamente para sensibilizar a população e fazer com que a população entenda a importância da lei. Nós fizemos um grande ato na comunidade, um abraço à orla, porque as pessoas estão afirmando que cuidam dessa orla, que o problema que tem na orla é falta de gestão, é não priorizar a orla como ter acesso na orla, acessibilidade, banheiros, cuidados, zelo. Ponta Negra é uma orla que não é acessível, por exemplo, para quem tem algum tipo de dificuldade de mobilidade, alguém que tem alguma deficiência, né? Infelizmente, aqui o pessoal faz um projeto, naquele dia que tem um projeto, de pessoas que se envolvem para realizar aquela ação, aí você tem acessibilidade. Fora daquilo, um cadeirante, por exemplo, não consegue tomar banho de mar, né? É, o pra, inclusive, é uma luta, né? A gente até tem que fazer referência à SADEF e às pessoas que, com luta, garantem o funcionamento daquele espaço. Mas nós não queremos que seja uma exceção à acessibilidade, nós queremos que seja uma prática, nós queremos que toda a população tenha direito a viver essa orla, a prestigiar essa orla e a ter esse ar. E a gente sabe que quanto mais construções, menor a capacidade de circulação do ar. Isso, né? E reforçar bem a importância, sim, do incentivo à economia, de geração de emprego e renda com a construção civil, com o mercado imobiliário. Agora, tudo é uma questão de discutir, dialogar, do como fazer, né? Para que realmente não se mate a galinha dos ovos de ouro, né? Que a gente possa realmente assegurar espaço de convivência para todo mundo, porque isso impacta até na segurança pública. Se você imagina, de ponta a ponta, um grande paredão, aí de noite, o que é que vai existir de convivência ali? Nada? Onde é que vão conviver as pessoas que não morarem naquela região? Por onde vai transitar e como vai transitar o turista? É, e a gente tem que entender, você falou bem a palavra equilíbrio. A gente, de forma alguma, nós estamos colocando contrário ao desenvolvimento da cidade. Isso é uma coisa que a gente tem chamado a atenção. Nós queremos que a cidade se desenvolva. A gente só não pode atribuir que modernizar a cidade é verticalizar, que desenvolver a cidade é construir prédios altos, ampliar ou trocar o tamanho dos prédios, que hoje já é possível construir. É importante dizer que tem áreas, sim, que já é possível construir. E a gente precisa deixar isso nítido para que a população saiba. E o desenvolvimento, ele vem junto com o investimento. Com o investimento em saneamento, com o investimento em infraestrutura. E o desenvolvimento sustentável, né? Porque, de repente, você constrói um grande paredão de prédio sem outras áreas de convivência e vira depois um local fantasma à noite, como em alguns lugares no Brasil, é complicado. Agora, vereadora, de que maneira, nesse contexto que a gente está falando, entra o assunto do hotel, do finado hotel dos Reis Magos? Muitos dizem, não, tem que derrubar logo, acaba com aquilo, porque não tem mais condição de recuperar, seria uma fortuna, e a gente não tem condição financeira para isso, não valeria a pena. Outros dizem, defendem, digamos assim, uma reutilização. Qual é a sua visão a respeito e como é que isso entra nessa discussão de plano diretor? Nós temos que entender também a importância de se preservar uma fachada, uma imagem que a cidade tem e que traz aí, que traz uma memória histórica. Obviamente, os empresários que tiveram, os possuidores do prédio, eles tiveram amnistia para fazer o investimento. De fato, não tem lá o seu papel social, não cumpre sua função social, o prédio precisa cumprir essa função social. E todo mundo que defende o tombamento, ou que defende que ele seja reestruturado, defende a partir de uma visão concreta, de possibilidades. Há muitas pessoas na arquitetura propondo a atualização disso e propondo que a gente dialogue sobre isso. E como se daria o financiamento disso? Porque me parece que, em sendo viável, se for o caso, não seria, digamos assim, financeiramente seria de onde se captaria esse recurso, né? Eu acredito que a gente tem que entender que o debate pode se dar ouvindo a sociedade, ouvindo o poder público. Agora, a gente não pode, de forma imediata, achar que a derrubada é um caminho e a construção, porque ela está, infelizmente, associada. Hoje, o debate que se faz na cidade, que o próprio prefeito fez ao fazer referência que a minoria barulhenta acolhe o resultado da maioria, é como se já tivesse um acordo sobre vamos construir aqui nessa região, o Hotel Reis Magos não tem finalidade e eu não tenho interesse em debater sobre isso, eu não tenho interesse no hotel, foram as palavras dele, e eu acho que a gente não pode simplesmente jogar a toalha em cima de um espaço que pode, sim, ser recuperado e a gente pode, inclusive, ver que alternativas são essas possíveis de serem debatidas. Eu acho que eu não tenho nada a ver com isso que é a resposta. E eu, como parlamentar, vou, sim, estudar junto com o Fórum de Direito às Cidades, com a conexão de direitos, com a comunidade. Nós temos uma audiência no dia 11 de outubro, que se chamará Direitos Humanos e Plano Diretor, lá na Câmara. Dia 18, teremos uma outra sessão popular na própria comunidade, justamente para encontrarmos alternativas. Para se discutir esse assunto, né? Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação da vereadora Devaneide Basílio, do Partido dos Trabalhadores, esse assunto ainda vai ser muito discutido. Muito obrigado pela sua presença. Receba um kit de produtos Sinha Maria, da Tapioca Sinha Maria, e também de produtos Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares. Devaneide, muito obrigado pela sua presença. Obrigada duplamente pela oportunidade de estar aqui dialogando e também pelos kits e, claro, discutir aqui a importância da nossa cidade, dizer para todo mundo que a cidade é nossa, que quem ama a orla vai lutar para que ela seja bem cuidada. Muito bem. Bom, independente da opinião de cada um a respeito do que deve ser discutido no plano diretor, é importante que você participe dessas discussões, dizendo a sua opinião, colocando o seu pensamento, para que todos nós juntos possamos amadurecer as ideias e construir uma cidade cada vez melhor de se viver. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Um grande abraço e continue ligado com a programação da Band Natal. Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde.